Bora! Bora! Desangulamento dele Olha o pescoço Lucas, olha o pescoço! Sai, Lucas! Vai, Lucas! Aperta aquele bate, Lucas! Bora, Lucas! Bora! Bora, garoto! Passou! 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 Estabiliza! Estabiliza! Vai, Lucas! Bota as cartões no chão! Passou, mestre! Aê, garoto! Estabiliza aí, Lucas! Estabiliza aí, Lucas! Estabiliza! Ô, Jéssica! Dá uma saída, Jéssica! Jéssica, a mesma coisa! Tô usando o joelho dela, Jéssica! Tô usando na coxa, Jéssica! Paralelo! Jéssica! Pô, Lucas! Estabiliza aí! Tira o contrato, Jéssica! Obrigado.